E aí galera Não deu pra ver do que que era a carga não Mas sempre parece que esse caminhão de carga E olha o anel viário de muitos carros galera Olha o relato que tá isso daqui Olha pra vocês verem como é que tá pessoal Remendo e o asfalto saindo Tá vendo? E faz tempo hein Faz tempo É igual a BR-116 na indifídua alegre É desse jeito que tava E o asfalto saindo E quando deu aquela chuvarada lá Que lavou Aí formou aquelas Crateras de buraco Por isso que a gente fala que é coisa Já fita data Vamos dizer assim Se é o português mais claro Tá vendo? É coisa que já vem de anos Que tá abandonado Falar o português claro Olha aqui pra vocês verem pessoal Anel viário de Montes Claro Aqui dentro da cidade Dá uma olhada pra vocês verem o relaxo Aí quando der aquela chuva Encharca por baixo Tudinho Solta tudo Esse asfalto rachado E vira com as crateras Mas esse daqui faz tempo Pessoal Que tá desse jeito aqui Esse relaxo Olha aí pra vocês verem É assim pessoal Esse é o resultado E aí depois fala A chuva Não é a chuva É a falta de Manutenção Falta de boa vontade Falta de investir o dinheiro do IPVA Dinheiro de licenciamento Segura obrigatória Dinheiro público Passar pra abastecer Galera Radar põe aí Tá vendo? Radar põe Novinho Mas arrumar os buracos Não arruma Relaxa Desses governos É décadas Desse jeito Que táque Que tá Que tá Que tá Passecer Que tá Cora offs Te Que 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 Cora Cora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL